O garçom me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho Nesta mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho Nesta mesa que eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos pares da cidade De verdade E essa angústia é uma bebida De verdade Obrigado.